12 e 19, nós já estamos de volta ao vivo, queria fazer isso aqui rapidinho para não perder muito tempo, olha a igreja presbiteriana está realizando um seminário de louvor e adoração, mostra aqui rapidinho, 12 e 19, é nesses dias 21 e 22 de novembro, está aqui na minha mão o bannerzinho aqui do seminário e eu tenho dois ingressos, você que está em casa que ligar para a gente agora dizendo que quer participar do seminário em comemoração aos 114 anos da igreja presbiteriana de Manaus, que tem a participação da Fernanda Brum, do Emerson e do Daniel, vai levar para casa esses dois ingressos aqui para participar dos dois dias de seminário, já estão aqui franqueados pela igreja presbiteriana de Manaus, que comemora aí 114 anos de atuação aqui no Amazonas, são 12 horas e 20 minutos, nós damos sequência ao programa da comunidade, trazendo para você informações de polícia, a Tatiana Sobreira esteve mais cedo, lá no nono distrito integrado de polícia no São José, para acompanhar a prisão de dois policiais militares acusados de sequestro mediante extorsão, eles estavam de folga, pegaram o traficante e aí cobraram da família o resgate, só que aí a polícia foi lá e desarticulou o esquema. 12h20, Tatiana Sobreira na tela do Agora, solta aí diretor. Olá Amaral, hoje a movimentação aqui na Nona Cicom, no São José 1, foi bem diferente. Por volta das 10 horas da noite do dia de ontem, uma denúncia que foi ligada lá para o CIOPS, familiares estavam denunciando de que estava acontecendo uma prática de extorsão seguida de sequestro. A polícia, por volta de uma da manhã, quando chegou na Avenida das Flores, o local que havia sido combinado entre policiais e pseudo-sequestradores, tiveram um susto. Mas quem vai contar a história diretamente daqui é o Tenente Soeiro, que atendeu o chamado e também chegou ao local. Dá uma olhada. A gente recebeu denúncia ali, uma ocorrência do CIOPS, que estava havendo um sequestro em andamento no bairro do Ouro Verde, na Avenida Buriti. Chegando ao local lá, a gente entrou em contato com um suposto sequestrado, o Kennedy, e a gente entrou em contato com ele via telefone e começamos a indagar a situação aí quando, a priori, a gente não sabia que eram policiais militares que estavam negociando, uma quantia de dois mil reais, dizendo que o Kevin era traficante. E para liberar ele, a família tinha que dar dois mil reais. Me passei por familiar, fiz a negociação e, posteriormente, a gente marcou o local exato. Caiu de dois mil para mil reais. Fizemos, marcamos o local, eles escolheram ali a Avenida das Flores, próximo à Avenida das Torres, no posto Atem. Já sabíamos lá, através de denúncias de populares, que ou seria um onyx branco ou um prisma branco. Lá na Avenida das Flores foi avistado esse onyx, todo branco, no fumê, e avistamos e resolvemos abordar. Quando os dois policiais militares saíram dizendo que era policial, mandei todo mundo sair, dei a voz de comando para todo mundo sair do veículo e perguntei se havia alguém que estava sendo sequestrado. Imediatamente, o nacional Kevin gritou lá, dizendo que ele tinha sido sequestrado no bairro do Ouro Verde, na Avenida Buriti. Fizemos a vistoria no veículo, foi encontrado na mochila do Kelvin uma substância LSD com uma trouxinha de ox. É, Amaral, e depois da prisão dos policiais, Maxwell Maciel dos Santos, da 12ª SICOM, Jonathan Alcântara Muteiro, também da 19ª SICOM, além de Kennedy, que foi o rapaz que está enquadrado dentro de tráfico de drogas, que estava com eles dentro do carro branco, que foi abordado. O Jonathan e o Maxwell foram levados até o comando da Polícia Militar, onde estão à disposição da Justiça. Enquanto isso, o Kennedy foi levado para a cadeia pública. Tatiana Sobreira, para o programa agora. Muito bem, obrigado, Tatiana, pelas informações. Houve muita confusão lá na 9ª SICOM, no nome de Distrito Integrado de Polícia. No momento da saída dos policiais militares e também do Kennedy, que é o traficante que estava sendo extorquido, que teve a família extorquida, você observa as imagens da saída dos dois policiais militares ali. E nesse momento aí, os familiares também reclamaram muito. Coloca a imagem aí dos familiares, diretor, na tela do Agora aí, para a gente acompanhar a confusão que se instalou lá no 9º Distrito Integrado de Polícia. Coloca a fotografia aí do traficante, diretor. Coloca a fotografia aí. Nessa hora, ninguém é criminoso, né? Mas o resultado, o que aconteceu, para você entender que o tenente trabalhou muito bem, parabéns ao tenente Soeiro da Polícia Militar, que foi lá, desarticulou o esquema e prendeu dois policiais corruptos. Coloca a foto do traficante aí. O traficante foi pego por dois policiais que estavam apaisando e estavam de folga. Os policiais falaram para o traficante que o liberariam mediante o pagamento de uma fiança. O traficante ligou para a família, a família fez muito bem, denunciou o caso à polícia, que apurou e desarticulou o esquema. Tem ou não tem a foto do traficante aí, diretor? Tem ou não tem a foto do traficante? Porque o tempo está acabando. Coloca aí na tela para mim. Não tem nada. Tá bom, já chega. 12h25, você de casa, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Sempre ao vivo dos estúdios da TV em tempo. Está aqui a imagem do traficante que foi preso. Estava, sim, com substância entorpecente. Havia uma mochila na qual estava uma porção de LSD e outra de hortes, segundo a polícia militar. 12h25, agora tira a imagem dele daí e coloca a Tatiana Sobreira na tela para a gente encerrar o programa em ritmo de consciência negra e de Praça 14, que é sempre muito bom, Tatiana. É isso aí, Amaral. E nesse ritmo daqui da Praça 14, a gente encerra a nossa participação, mas fica o recado. A família de Katia espera o presidente da Monan. Que horas, até que horas? Nós vamos estar aqui agora, a partir de 13h, convidando toda Manaus para vir prestigiar o Dia da Consciência Negra no melhor ritmo, que é do maculelê e principalmente a nossa feijoada. Venha prestigiar você que está em casa. Representando Dona Nazaré, 81 anos, muitos aplausos. A Dona Guguta. Ela, a Sueli, representando também a Terceira Idade no samba. E a você, a comunidade da Praça 14. Te deixo na paz e com muito axé. Tchau, Amaral. Obrigado, Tatiana. O atabaque é do mestre Dinho. O mestre Dinho aí no detalhe, comandando o som especial da negritude da Praça 14, quilombo urbano aqui de Manaus. Parabéns a todos os negros que fazem desse estado um estado melhor. 12h26. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco, às 5h15, a gente se encontra de novo no Jornal em Tempo. Até lá. Quando quiser chamar.